Oi pessoal, hoje eu tô aqui de volta, né, agora pra mostrar as comprinhas que eu fiz lá na Marisa, né, quem assistiu o vídeo anterior, né, viu que eu fui lá na Marisa, fiz umas compras, comprei uns vestidos e esse vídeo, né, que eu tô gravando agora vai ser pra mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Então, continue aí assistindo, tá bom? Pronto, pessoal, olha aqui tudo que eu comprei, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Olhem aqui, aquele vestido que eu mostrei pra vocês lá na loja, né, olhem ele aqui, como ele é lindo, pessoal, ele é um tecido, né, que imita jeans, tá, mas não é jeans, é um tecido fino, né? Um tecidozinho fino, não é tão fino, é meio delicado, tá bom? Mas ele quer imitar o jeans, né, mas é um tecido bem leve, vem com esses botões, ó, de plástico, vem com essa faixinha no meio, né, que é pra você amarrar na cintura. Olhem que vestido lindo, pessoal, vem esse lugarzinho aqui, ó, que é onde coloca o cinto, o cintinho, esse cintinho aqui de tecido que vem nele, né, que aí ele dá uma cinturiada, né, né, porque se ele não tivesse esse cinto, ele ia ficar muito solto, e aí, amarrando ele na cintura, você fica, né, destaca mais sua cintura. E olhem o preço, gente, esse aqui foi de R$109,95, né, R$110, né, olhem só que vestido lindo. Assim que eu vi ele lá, eu quis comprar, porque eu achei ele muito lindo. E agora eu vou mostrar o outro vestido, tá bom? Olhem só, pessoal, também eu achei esse vestido muito lindo, né, por isso que eu também comprei ele, porque esse aqui foi um pouco mais caro, né, R$10,00 mais caro, esse foi de R$119,95, R$120,00, né, gente, porque eu gosto sempre de arredondar o valor, tá bom? Então, olhem só, olhem como esse é lindo, ele tem essas manguinhas, botões, né, também, na parte da frente todinho, até a parte de baixo, no finalzinho. Tem esses detalhes aqui, ó, que ele dá uma modelada no seu corpo muito boa, essa costura aqui, faz com que fique o vestido mais assentado no seu corpo, fica muito bonito. Ele tem tanto na parte da frente, como na parte de trás, a mesma costura, ó. Tá vendo, gente, que vestido lindo? Pra falar a verdade pra vocês, todas as roupas lá na Marisa estavam lindas. A vontade é você trazer a loja toda, né, mas a gente não tem dinheiro pra isso, né, então a gente traz o que a gente pode. Esse é o outro, tá, pessoal? Olhem que lindo ele. Você bota uma percata, salto alto ou uma rasteirinha, usa ele tanto no dia a dia, em qualquer ocasião, é uma roupa que você usa em qualquer ocasião, tá bom? E agora eu vou mostrar a próxima comprinha, tá bom? Olhem, olhem só, pessoal, também comprei essa bermuda, né, pro meu esposo. Ela custou R$ 59,95. Comprei, olhem só, ela é bem basiquinha, mas bem bonitinha, né, dá pra você usar ela no dia a dia. Olhem só, que bonita, né, ela? O tecido dela é um algodão, um algodão, ó. É 100% algodão. É um tecido, é um algodão grosso, tá, pessoal? Ele é bem grossinho, ó. Um algodão bem grossinho, uma textura bem grossa, tá? Ela é 100% algodão, essa bermuda. É, pra ele também comprei essa camiseta. Olhem só. Essa camiseta, ela custou R$ 39,99. É uma camiseta com tecidinho bem fino, como se fosse uma laicra. Um tecidinho que estica, tá, gente? Ele estica. Mas é uma camisetinha básica, né, pra dia a dia, mas bem... Bem confortável, tá? E bem bonita. E finalizando também os comprinhos dele, comprei essa calça jeans. Bem bonita, gente, olhem só. Bem bonita mesmo, essa calça. Ela custou R$ 109,95. Tamanho R$ 48. Ela tem um jeans muito bom. Ela é fabricada, né, pela própria loja. Pela própria marca, né? E é um jeans muito bom, gente. Muito bom mesmo. Um jeans grosso, tá? Olhem só. É uma calça muito bonita. E pra mim, né, comprei também... Nessa loja aqui, ó, Bela Biju. Comprei essa tiara aqui, gente. Não sei se vocês já perceberam nos vídeos aí que eu sou... Apaixonada por tiara, gente. Pareço criança, mas não sou, tá? Mas eu amo usar esses acessórios. Comprei essa tiara, ó, preta. Ela foi R$ 15,00. Vem com esses... Com essas pedrinhas aqui, ó. Tá vendo? É muito linda, né? Eu gosto muito de usar esses acessórios. Muito mesmo. Como eu não gosto muito de usar brinco, correntes, Eu prefiro usar acessórios como tiara, tá? Porque eu gosto mesmo, tá, gente? E pra finalizar, né, o vídeo pra vocês... Também vou... Deu uma entradinha lá na Casa Vieira, né? E acabei comprando um shampoo, né? Para cabelo. Zero caspa, né? Porque aí previne, né, a pessoa ter caspa. Muito bom esse shampoo. Comprei também... Uma alfazema. Isso é muito bom, né? Pra você... Após o banho, usar pra ficar dentro de casa. É um perfumezinho suave. E eu compro pra usar dentro de casa, após os banhos. E comprei, gente, quatro sabonetes. Entrei na Casa Vieira só pra isso mesmo. E essas comprinhas da Casa Vieira... Custou... 51 reais e 40 centavos. Sim, pessoal, já esquecendo, né, de mostrar pra vocês essa saia... Que eu comprei também. É porque eu já tinha separado ela, gente. Porque amanhã, provavelmente... Eu vou lá no shopping... Que eu vou destrocar, tá? Porque eu não gostei dela. Não gostei mesmo. Olhem só. Ela é bonita, tá? Mas eu não gostei. Quando eu vesti em mim, ela ficou muito folgada. Não sei, gente. Eu não gostei dela. Olhem aqui, ó. Ela já tava separadinha ali. Por isso que eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês. Ela custou, ó... 99,95, né? 100 reais. Mas eu não gostei, pessoal. Eu vesti e não gostei. Porque ela ficou muito folgada. Ela tem esses detalhes aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Rasgadinhos. A parte da coxa. É uma saia muito bonita. Porém, eu não gostei em mim, tá bom? E provavelmente, eu vou... Vou lá no shopping, né? Destrocar ela. Vou lá na Marisa trocar ela por outra roupa. E aí... Quando eu for, se der, eu gravo pra vocês, tá bom? E aí, pessoal. Eu vou mostrar o valor... De tudo que eu comprei lá na Marisa, tá? Vou mostrar o valor de tudo. Olhem aqui, pessoal. Todas essas comprinhas que eu fiz lá na Marisa... Custou 595 reais. Com desconto de 10% que a loja tava dando, né? Para os clientes. Ficou por 536 reais e 14 centavos, tá bom? Esse foi o valor das compras que eu fiz na Marisa. Mas eu vou ter que voltar lá, pessoal. Pra trocar aquela saia que eu mostrei pra vocês. E aí, se der, eu gravo e mostro pra vocês. Mas se eu não gravar, quando eu fizer a troca que eu chegar em casa, eu mostro. Pelo que eu troquei a saia, tá bom? Não sei se eu vou trocar por outra saia, se eu vou trocar por um vestido. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. E... Obrigado por assistir o vídeo até o final, tá bom? E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...